Você vai fazer isso em português de Portugal, calma aqui, tem que fazer um nha. Você fala português de Portugal? Sim, eu falo português de Portugal, mas é melhor quando eu falo português de Brasília. E a sua tia, fala da sua tia pra gente, da sua relação com a sua tia. Eu amo a minha tia, a gente tem uma relação bué da boa. Que é o quê? Bué da boa. Eu amo a minha tia.